Claro como Como a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareira azul No céu Na paisagem Será magia Miragem, milagre Será mistério Clara como a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareira azul No céu Na paisagem Será magia Miragem, milagre Será mistério Brateando horizontes Brilham minhas fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divino Ao querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Oceana Um sonho de criança Sob o sol Da manhã Clara como a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareira azul No céu Na paisagem Será magia Miragem Milagre Será mistério Brateando horizontes Brilham minhas fontes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divino Ao querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Fantasia Ou será Um sonho de criança Sob o sol Da manhã Largar Eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto